Funerário e Floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Há 5 anos, Rafael começou a perceber a visão embaçada e resolveu procurar um oftalmologista. A consulta confirmou a suspeita de miopia e astigmatismo e também apontou que Rafael tinha pterígio, que é o crescimento de um tecido na frente da córnea. Foi um problema que eu tratei e que poderia causar outras doenças se eu não tivesse descoberto a tempo. Eles fazem exigências específicas na hora de comprar. O gado tem que ser morto com técnicas precisas, que garantam que o animal esteja voltado para a meca na hora do abate. O frango deve pesar até 1,3 kg com um ciclo de vida de apenas um mês. São exigentes, mas compram muito. Esses países são muito importantes para o Brasil. A gente, no ano passado, exportou para eles quase 15%. Se a gente considerar um grupo de países islâmicos no mundo, que pelos cálculos da CNA a gente considerou 52 países nesse grupo, daria em torno de 15% de toda a nossa pauta exportadora do agro. Mais ou menos 16 bilhões de dólares. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes, por exemplo, estão no topo da lista de maiores compradores do frango brasileiro, que inclui também China, Japão e nações da União Europeia. A estimativa dos produtores é que o mundo árabe consuma 30% do frango que é exportado do Brasil. O grupo de brasileiros, revoltados com furtos na comunidade, corre atrás de imigrantes venezuelanos. A confusão exige medidas enérgicas do Exército Brasileiro, que está aguardando o abrigo de imigrantes. A simulação faz parte do treinamento das tropas do Exército, que irão integrar a Operação Acolhida no estado de Roraima. Esse treinamento aqui está sendo fundamental realmente, para que cada militar aperfeiçoe alguns procedimentos e realmente esteja pronto para o que vai vir lá pela frente. A Operação Acolhida começou em março do ano passado. Desde então, os oito comandos militares brasileiros têm se revezado no envio de tropas. Este será o quinto contingente a atuar em Roraima, o primeiro do Comando Militar do Sudeste.